Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Essa mesma unção, abra sua Bíblia, no livro de Segundo Reis. Capítulo de número 5, somente os versículos, dá um pouquinho, só um pouquinho de retorno, graças a Deus, e dá agudo. Tira um pouquinho do médio, o som está muito rouco, sem brilho nenhum. Graças a Deus, mais agudo. Tira um pouco do médio, graças a Deus, e só dá um pouco de retorno. Aleluia. Segundo Reis, enquanto eu vou falando, você vai arrumando. Tira o médio e aumenta o agudo, graças a Deus. Põe um pouco de grave. Louvado seja o Senhor, Santo de Israel. Quem encontrou, Segundo Reis, capítulo 5, nós leremos os versículos 14, 15, 16, já deu tudo de agudo aí? Som, graças a Deus, aleluia. Tira mais médio, pode tirar. Graças a Deus. Pastor, tenha ouvido, irmão, quase 20 anos pregando. Graças a Deus, melhorando. Pode tirar mais um pouquinho do médio. Som. Louvado seja o Senhor. Quem encontrou aí, diga graças a Deus. Está melhor, um pouco melhor. Então, leremos. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 14, 15 e 17. É o texto da cura de Namã, de sua lepra. Está melhor, meu filho. Graças a Deus. Está melhor do que antes. Amém? E nós vamos extrair aqui o que Deus quer falar conosco nessa noite. Diz assim, Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Versículo de número 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Versículo 17, último. E disse Namã, Vamos somente pedir para que Deus fale e enquanto ele fale, ele continue operando as suas maravilhas. Amém? Senhor Deus, fala conosco, nós te pedimos, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, Senhor, eis aqui um culto onde o teu espírito tem liberdade, onde o teu espírito está agindo, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que ele possa continuar encontrando nos corações, meu Pai, espaço para reinar, operar e manifestar. Tudo aquilo que seja da tua vontade, do teu reino, em cada um de nossos corações, é o que eu te peço, aquele que é batizado do Espírito Santo, Dê uma rajada de línguas estranhas, se não tem, dá glória a Deus e aleluia, que serve do mesmo jeito, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, se assente, por gentileza, prometo não demorar, porque o Espírito Santo tem me falado, e me falou esta manhã, que a unção da cura e da libertação está neste lugar, como Isaías o profeta disse, quem quiser que venha e beba da água da vida, a água do Espírito está aqui trazendo vida, instauração e libertação para todos nós. Irmãos, sabemos que a lepra na Bíblia é tipo do pecado, é uma tipologia da situação de todo homem, e sabemos que só Deus pode curar esta lepra, eu digo, nos libertar do pecado, do seu poder da morte. O pecado trouxe consigo o poder de matar o homem, matar sonhos, matar a alma, matar o Espírito, matar o corpo, mas o poder de Deus, através da sua palavra, é a vida que pode ressuscitar o homem, o corpo, a alma, o seu Espírito, tudo que nele há, quando cremos, quando realmente o buscamos. Eu quero falar aqui de duas coisas que Deus faz na vida de quem busca e semeia, amém? Duas coisas que Deus faz na vida de quem busca e semeia, e se você é inteligente, já guarda no seu coração, são essas duas dicas que eu dei aqui, que veio do céu, não veio da minha vida não, tá? Buscar e semear. Eita glória. O bom da palavra é que ela ensina a gente o caminho do sucesso, tá irmãos? Então diga assim, buscar e semear, digam buscar e semear. Olha pra alguém à tua esquerda se tiver e diga, ei, busque e semeie. Olha pra alguém à sua direita e diga, ei, busque e semeie. Graças a Deus. Irmãos, Namã, cuja Bíblia diz que além de oficial, era muito prudente, ele era bem sucedido no que fazia, era um exemplo para a sua nação, embora ele seja um siro, não a siro, mas siro, tá? Cuja capital é Damasco, aonde se tinha os melhores jardins da época e até mesmo os melhores rios. Era um homem que, cuja Bíblia nos diz, dera muito, não poucos, muito livramento ao seu povo. Então a Bíblia o chama de varão valoroso. Aí você pergunta, pastor, mas esse Namã, você disse que ele é siro, e a Síria guerreou tantas vezes contra o povo de Deus, contra Israel. E como é que a Bíblia diz que ele era valoroso? Porque às vezes, irmão, Deus encontra lá fora o que ele não encontra aqui dentro. Para Deus mostrar que ser diferente não se limita a estar dentro de uma igreja, mas se limita a escolha. Nós vemos um homem que não conhecia o Deus de Israel, um homem que não entendia das profecias de Israel, não tinha comunhão, uma herança espiritual de forma nenhuma, sobre as coisas que nós aqui vivemos e vemos, como hoje nós vimos aqui a manifestação espiritual do batismo, né? Porque a salvação é uma vestimenta dada, mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento, é armadura, é poder para avançar. E nós vimos aqui, batismo no Espírito Santo, ministrações, quebras de cadeias espirituais, maldições, obras de demônios, planejados para destruir pessoas desde a infância, sendo quebrados aqui. E este homem não tinha acesso a nada disso, mas era valoroso, era respeitado, tinha caráter. Diga assim, tinha caráter. E Deus gosta de honrar quem tem caráter, tá? Vem com essa conversa que Deus honra crente, não, porque crente até o diabo é. Deus honra quem tem caráter. E se precisar, ele faz uma obra de salvação na sua vida, porque ele é Deus. Namã está cometido de uma lepra, e ele era um guerreiro valente. Para quem não sabe, nessa época os homens guerreavam tanto, bispo Avânia, que não tinham tempo para trocar armadura, descansar. Eram guerras após guerras, eram dias, meses, até anos, em quartéis, generais, arraiais de guerra, improvisados em vales, montes, locais estratégicos, no frio, na noite, no calor. E esse homem, por muito guerrear, ele começou a pegar uma doença, pelo mal cuidado, a mal limpeza de seu corpo físico, ele pegou uma doença chamada lepra. E era uma coisa que só ele sabia, porque ele tinha um cargo muito importante. e uma vez diagnosticado, que Namã está leproso, ele não poderia fazer o que ele mais amava, que era guerrear, era um grande estrategista, era proteger a sua nação. Então, Namã aqui representa muitas pessoas que são muito boas no que fazem. São pessoas esforçadas, pessoas que têm excelência naquilo que são designadas a fazer do seu propósito, mas, de repente, se encontram com uma situação aonde eles não podem fazer nada. Uma situação de um problema que está além da sua capacidade, da capacidade dos homens. quantas pessoas, irmãos, que estão deixando de fazer o que gostam por causa de uma doença, de uma enfermidade que chegou, foi diagnosticado com um problema, e por causa desse problema você está tendo dificuldades de fazer o que você ama. E quantas pessoas que, não por causa de uma doença física, mas de uma doença espiritual, estão sendo proibidas de fazer o que amam, espíritos de depressão, espíritos de suicídio, vazio, porque o pecado nos traz isso como recompensa, um vazio muito grande, porque não há pessoa nenhuma que seja egoísta, que viva só para você, que goste dos prazeres dessa vida, beber, prostituir, gastar o dinheiro consigo mesmo, com seu bel prazer, que tenha um retorno de felicidade na sua alma e ser impossível. O dor do egoísmo é muito grande, o dor do individualismo é muito grande, a dor, no caso, e o Deus que cura o corpo, também sara a alma. Nós vemos pessoas que, aparentemente, estão bem fisicamente, mas a alma está doente. Pessoas que têm tendência a denegrir os homens, os outros, pessoas insatisfeitas, que sempre reclamam, que estão sem sentido na vida, não tem mais sentido em nada, tudo que faz nada está bom. Isso é sinal de uma doença, de uma lepra, que está na sua alma. E por isso Deus nos trouxe aqui, porque Ele sabe que todos nós precisamos dEle. Por isso Deus nos trouxe aqui, porque Ele sabe que há coisas que só Ele pode fazer. Isso se chama milagre, graças a Deus. Namã vai nos ensinar que Deus pode fazer duas coisas poderosas na vida de quem busca e quem semeia. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa noite, irmãos. Busque e semeie. Não é só semear, não é só buscar. Busque a Deus, mas semeie. Por quê? Porque nós vemos ver aqui, nós veremos nesses versículos de uma forma resumida, três coisas. Eu digo três coisas que Namã tinha muito mais. Não é à toa que a Bíblia diz que ele era muito valoroso, era um exemplo. Mas três coisas que se eu e você tivermos, sabe? Coisas que a gente tem que carregar além do culto, além de dar glória a Deus aqui dentro, pular, bater palma, coisas que nós temos que carregar no nosso dia a dia. Tem alguém entendendo? Que o segredo da vitória não está aqui dentro, está lá fora. Tá? Você acha que Deus vai cumprir profecias aqui dentro na vida de quem não vive lá fora? Quando Deus usa alguém aqui dentro da casa, isso é reflexo do que você está fazendo lá fora. Porque Deus, o Deus que está aqui, que usa o profeta, é o Deus que te vê lá fora. Então se você entender que há três coisas aqui que Namã nos mostra e foi o caminho da sua vitória, do seu milagre, que o que eu vim pregar hoje aqui é o que está no tema, eu estou dirigido pelo Espírito Santo. A gente está na campanha da tenda doce? Tenda doce? Quem crê, diga oi! Quem crê, diga glória a Deus! Glória a Deus! Muito bem. A primeira coisa que Namã tinha, mesmo não conhecendo o Deus que você conhece, isso aí é um tapa na nossa cara. Você que é crente e é incrédulo, vai passar vergonha agora. Porque um homem que não conhecia sobre nada de Deus, nem quem era o Deus de Israel, ele vai mostrar na sua vida que ele tinha fé. Eu sei! Eu sei! e eu provo. O Novo Testamento ratifica dizendo que a fé verdadeira é acompanhada por... Tem muita gente que diz que tem fé, mas não faz nada. Sabe? Agora a gente vê um homem que não fala, mas faz. Por que ele tem fé? Primeiro, porque quando a sua família descobriu o seu problema, que tem problema que fica só dentro de casa. Você não pode tratar pra fora. E vergonha. Mas eu vim dizer pra você que você não deve ter vergonha dos problemas dentro da tua casa. Porque toda casa tem problema. Não se sinta inferior porque acontecem coisas que você não gostaria dentro do seu lar. Porque esse é o propósito de Deus pra te levar ao local do milagre. Se não houvesse problema na sua vida nem na sua família, você não estaria aqui. Você só está aqui porque alguma coisa te incomoda. Porque você sabe que está precisando de uma coisa maior do que você já tem. E havia uma menina que era uma serva na casa de Namã que foi levada cativa numa das guerras que houve entre a Síria e Israel. A Bíblia não dá o nome dessa menina porque o que Deus quer mostrar é que mulher na Bíblia ou menina é tipo de igreja. O que Deus quer ensinar através dela quando ela diz assim quem dera que o meu Senhor conhecesse que na terra de Israel há Deus e há profeta. Quem dera. Quando a menina que a Bíblia não diz o nome fala ela deseja que o seu Senhor conheça o Deus da terra dela e que há profeta que fala e Deus opera segundo o que ele profetiza. aleluia. Ela disse ele ficaria tão feliz porque ele seria curado dessa lepra. Essa conversa fica entre a criada e a esposa agora não sei como. E a menina tipifica eu e você porque crente não pode querer o mal dos outros. A menina que é tipo da igreja não está dizendo quem dera que ele morra dessa lepra porque ele guerreia contra o meu povo ainda me levou escrava. Como é que pode uma menina que milhares de anos antes de Jesus vir ela obedeceu o que Jesus mandou? Amai os vossos inimigos bendizei os que te maldizem orai por aqueles que te peçam. Como é que essa menina faz isso? Porque ela não é a menina ela é você e eu. É o papel da igreja. Isso também entraria como critério para receber milagre. Porque essa é a lei dos profetas aquilo que você quer que façam a ti faça primeiro você. muita pessoa só ah eu não tenho isso pastor não põe na minha cabeça não sei o que lá o que você está fazendo por alguém? Esse tanto de ano de crente nunca ganhou uma alma nunca buscou o poder verdadeiro nunca expulsou um demônio para libertar alguém oprimido o que você fez esses anos todos para exigir um milagre? Se a gente tem dificuldade de amar os nossos irmãos que a Bíblia dizem que são irmãos quanto mais os inimigos então a palavra abre os olhos da igreja para que a gente se arrependa ela vai bater até você entender que Deus não quer que você seja um frequentador de igreja porque até uma lagartixa faz isso um aranha um inseto um animal irracional vem para uma igreja mas quer que você viva seja a igreja só basta você obedecer para o milagre acontecer o milagre começa aqui por um gesto de obediência de amor ela está pregando ela está querendo ver o poder de Deus sobre o seu próximo irmãos você tem que ser assim você tem que romper com essa potestade que trabalha nos corações de muitas pessoas dessa cidade tem que querer que seu irmão tenha o melhor mesmo tem que querer que ele tenha o melhor carro sim que ele tenha uma família abençoada que o casamento dele seja restituído a família dele esteja na presença de Deus tomando ceia ainda que na sua casa você não tenha isso nem aquilo e a sua vida seja o inferno na mão do diabo quem é fiel no pouco será no muito para eu conquistar com Deus eu tive que aprender a colocar em prática quando eu não tinha quando eu entendia que mesmo eu não estando feliz eu ministrava felicidade meu Deus eu ia pregar e na mão ficou na menina mesmo eu não tendo uma adjuntora quantos anos eu servi a Deus ser uma adjuntora e não fiquei reprovando a minha vida espiritual a minha chamada por causa de carne o povo de hoje não pode ver uma saia não pode ver uma gravata já entrega o coração da idolatria e acha que Deus vai aprovar isso irmãos não é porque estamos na casa de Deus ou exercendo alguma coisa que Deus nos aprovou é período de teste mas quando o dia da prova chega tem um resultado aprovado ou reprovado se foi aprovado continua porque quem pensa está de pé cuide para não cair porque chegar na vitória não é meta de crente mas permanecer se foi reprovado abaixa a cabeça e arruma outra coisa para fazer já que você não consegue ser santo lá em Israel as crianças estudavam com os mestres quando terminava o período de escola prática e teórica quando o mestre chegava diante do aluno no dia D se ele colocasse a mão sobre o ombro do aluno ele estava dizendo meu filho tu podes ser tudo nessa vida menos um líder religioso beijo no coração vai cuidar da sua vida vai fazer filho família vai ser feliz mas quando o aluno chegava diante dele ele apertava a mão ele dizia você verdadeiramente tem chamada fica a igreja tem que entender a sua vocação para não ser reprovada a menina está no teste e ela passa por quê? porque ela quis voltar para a terra? não porque ela entendeu o propósito tem gente vendendo Jesus porque não entende o propósito se Deus te quer no deserto da Síria servindo o inimigo você vai ficar rebelde porque você quer terra que é ouro que é Jerusalém que é glória Deus falou está aprovada entendeu o propósito não veio aqui porque eu não te amo porque eu quero te castigar mas porque há uma alma que eu amo e não tem ninguém nessa terra que possa falar de mim porque não me conhecem ai se a igreja entendesse isso as tuas bênçãos chegariam muito mais rápido quando você entender que o centro não é você é alguém que está perto de você eles pregam para Namã é assim Namã lá em Israel tem Deus o único Deus que criou os céus e a terra e lá tem o porta-voz dele sabe Namã não entendia entendia de Adramelec de de Boloque enfim e ela vai dizer junto com a esposa ó é o seguinte lá tem Deus e tem o seu porta-voz porque lá é assim quem fala é um homem que Deus escolheu e o nome dele é profeta e a moça diz que ele está olha só quem ama o seu próximo dá até o endereço da bênção o nome dele é Eliseu e está em São Maria pode ir se Deus usou você essa semana dizendo para alguém aflito vai lá na IPMA às 20 horas sexta-feira Ceilândia Norte em frente o posto Ipiranga do lado da Isadora fecha porque tem uma profetisa de Deus e lá Deus vai te dar vitória você está no lugar certo Deus não chamou a gente para ser crente buchudo irmão nem estéreo nós temos que gerar milagres gerando como a Bíblia falou aqui a gente ministra profetiza chamado libertação vitória financeira vitória familiar ensina tocador pregador tem que gerar agora Deus dá um são para o crente ele engole tudo não é só esse não é o caminho do milagre mas o caminho do milagre é essa verdadeira fé acompanhada de obras Namã pede a permissão para o seu rei o rei manda presente em nome da Síria de Namã do reino da Síria e chega até o rei de Israel mas o rei de Israel não é o dono da bênção porque porque crente erra ele pensa que é no palácio é nos lugares mais bonitos mais chiques que Deus está só que a bênção de Namã estava numa chopana no meio do nada eles erram é perfeito não conhecia a menina falou é Samaria Eliseu não é o rei mas tudo bem nem conhecia Deus pelo menos tenha fé de ouvir a menina e crer irmãos gente fluente irmão ouvindo empregada e tem gente que não quer ouvir a palavra do seu pastor não é nada tem nada Deus só salvou porque tem misericórdia da tua vida tem nada 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 só tem problema onde chega só traz problema e não quer ouvir a autoridade de Deus aí Namã que é uma autoridade poderosa ouve a empregada falei que Namã ia bater e ensinar na gente mas pode dar glória porque nada pessoal meu filho é só a verdade capitão general ouvindo doméstica porque quem tem fé não olha o instrumento olha quem usa não julga a aparência porque quem abre a boca é o vaso de barro mas quem está falando é o criador dos céus e da terra o dono do milagre aprenda a ouvir a voz de Deus se Deus não escolhe o vaso para falar porque você quer escolher Deus Deus não usa esse Deus não vai usar essa aí eu andei com eles são meio estranho aí você pensa que a gente é de outro mundo é de igual você brinca ri peca às vezes sem querer por isso a gente deixou de ser autoridade quem escolheu foi Deus então Namã ouve a empregada porque ele discerne quem está falando é a empregada isso é a solução da minha vitória crente não jogue fora sua oportunidade por soberba e incredulidade Namã entendeu isso aí não é a doméstica isso aí é a solução porque eu já não aguento mais quem tem fé arrisca vai lá no território inimigo só que ele não vai para guerrear vai em missão de paz que Deus é assim Deus é onde ele entra ele traz paz Namã erra de primeira depois acerta chega lá e o profeta diz assim quando ele chega que o profeta já sabia que ele estava no lugar errado quando vier da notícia ele disse rei fica tranquilo ninguém está fazendo nenhum trambique para criar guerra não ele só errou fala que é aqui eu estou esperando ele Namã chega com a comitiva igreja isso aqui é lindo tem gente que prega eu já preguei os sete mergulhos de Namã uns 15 anos atrás o que cada mergulho significava que não é o que eu vou pregar aqui hoje eu vou pregar nas três coisas que fez Namã viver o milagre quando ele buscou e semeou primeiro é a fé porque ele crê na menina chega na porta do profeta aí o profeta diz assim lá de dentro Deus trabalhando porque quando Deus promete uma benção que crente erra muito ele já quer logo a benção não é assim que Deus falou que vai dar a vitória cadê a vitória é hoje veio um dia na campanha cadê hoje aí acaba não recebendo ai cadê não é assim não meu irmão tu pecou a vida toda e quer ser curado liberto num dia ainda que Deus possa fazer isso é um processo Namã chegou vou chegar lá e vou sair curado igual a menina disse mas Deus não é imediatista assim presta atenção que eu estou dizendo isso é por amor a você eu amo você que está me ouvindo aqui eu oro toda vez antes de subir na tribuna pela vida daqueles que me ouvem para que o evangelho entre e faça sua obra Deus ele ama sua alma e mais do que o seu milagre oh meu ele quer te salvar ele quer tirar aquilo que o incomoda na sua vida Namã ainda tinha a lepra a lepra tipifica um monte de coisa ainda que Deus queria tirar então Namã quer a benção mas Deus quer primeiro libertação no dia que Deus me der uma benção sem preocupar com a minha vida espiritual ele não me ama não me ama quem dá benção pra gente sem preocupar com o jeito que anda todo desconcertado é o diabo que ele quer que naquele dia você vá para o inferno e se lasse com ele mas Deus não o ímpio pode estar desconcertado e recebe faz concurso passa agora o crente irmão tem que estar na linha pode ir para a morte pode fazer o que for se não tiver de acordo na obediência não tem vitória porque Namã agora pra Deus já é crente porque ele creu já é dele então Deus vai fazer assim o profeta vai dizer é eu estou meio isso aqui gente é só uma conjectura não está escrito ninguém me critique é pra didática pra você entender tá bom arte de se relacionar então faz de conta que o profeta disse assim ah hoje eu estou cansado e o moço diz mas senhor o homem está lá fora e o homem é importante e vai que é ele embraba de vez aí mata todo mundo aqui tá todo mundo armado lá fora o profeta não estou cansado hoje ele veio buscar a cura fala pra ele lá no Rio Jordão aí ele dá sete mergulhos assim e ele fala que ele pode ir embora feliz que ele vai estar curado imagina o mensageiro engolindo seco pra dar notícia que é gente importante pobre é assim ver gente importante porque é todo besta quer agradar falou que a pessoa é aquilo é deputado é um pastor conhecido chega na igreja vai servir água quebra o copo fica fica desesperado pra mimar irmãos só que o profeta não mima ninguém se você pensou que aceitar Jesus batizar nas águas e ver um profeta te mimando bajulando você se enganou tá no lugar errado crente mimado tá pensando que ele é a causa motora do evangelho quando o moço dá o recado diz o senhor o pessoal tudo bonito coisa linda militar militar anda na linha postura mandou o senhor embora como é que é o senhor mandou o senhor embora como assim vir lá no Rio Jordão mergulhar sete veias e fui na mão ficou irado irmão só da pessoa achar que é uma coisa já não aceita as coisas quando são do jeito dele imagina quando tem poder e oferta na mão estava cheio de oferta e era oferta cara pastor tipo assim dá pra comprar um lote só isso você pensa não muito mais três lotes pra igreja muito mais o que na mantinha dava pra comprar cinco lotes ainda construir deixar tudo pronto muito mais o profeta sabia que ele tinha muito sim ou não o profeta sabia que ele ia honrar e ofertar sim ou não mas quem experimenta a unção do divino não se vende pelas coisas da terra ali havia uma armadilha do inimigo o diabo disse ah é o profeta vai curar essa alma era minha mas eu vou enviar uma seta você não conhece de lepra pra pegar esse profeta profeta tem visão meu filho Deus não me colocou nesse altar na equipe de louvor a toa não você acha que eu não tô vendo o que que tá acontecendo aonde a gente tem que vigiar fechar a brecha aí o profeta é ruim que Deus já me falou que tem uma seta de lepra nesse ouro aí quer não manda ele ir lá se lavar e pinar e sair feliz quem vai curar ele é Deus eu só libero a palavra se eu não liberar não tem cura eu libero mas Deus que cura aí na mão vai dizer aí eu mas mandou eu sair sabe o leproso acha que é alguma coisa se tirar a armadura tá fedendo se tirar a capa só tem podridão aí mas mandou eu é vazar pinar na mão fica irado aí vai embora mas eu criei mas eu acreditei primeiro passo crente a vida cristã tem trilhões de passos ele acha que dê um é igual tem gente que já viu aquele que batiza nas águas e não vai mais para a igreja ele fica na igreja há um ano buscando até chegar o batismo nas águas chega a oportunidade ele batiza cadê o crente ele pensa que o passo que ele deu já é suficiente salvo na mão na mão está no primeiro passo ainda na fé sendo provado quando ele está indo embora tem um servo que começa a falar com ele aleluia e esse servo na bíblia você sabe quem é você que ora e lê bíblia é o tipo do espírito do santo aquele que começou a obra há de terminar na mão vai voltar doente para a sua terra de idolatria e o espírito santo na boca do céu dizendo ô senhor com todo respeito profeta falou tudo bem não foi do jeito que a gente queria mas ele disse que se o senhor ir lá dar um sete mergulhos o senhor vai sair com a coisa que o senhor mais precisa você sabia que tem gente aqui que o seu milagre pode estar depois da bênção apostólica e você está querendo ir embora não estou dizendo que você é obrigado a ficar não estou dizendo que você só vai receber depois do culto terminar não estou dizendo isso mas tem gente que é quando você está aí Deus está quebrando trabalhando provando a fé você acha que as pessoas na bíblia recebeu as coisas de Deus milagre tomando coca cola e comendo doritos irmão eu leio bíblia o povo mostrou que queria mesmo e o espírito santo está dizendo não desista aí a segunda coisa porque ele era valoroso a segunda coisa que nós vamos ver em Namã é o poder da renúncia eu precisaria de vários cultos só para falar de renúncia renúncia é necessário para ter milagre eu sei que tem gente que acha que as coisas de Deus são fáceis você vê alguém sendo usado é fácil também só ficar junto aqui sou igual no reino você não sabe o que é a dor da renúncia para ter uma unção você não sabe o que é uma lágrima doída você é filhinho de papai filhinho da mamãe você está debaixo da saia da tua mãe até hoje até hoje você não sabe que é você contra o mundo você não sabe que é o inferno entrar numa cidade para te destruir a boca de todo mundo é contra você contra o propósito de Deus simplesmente por causa de uma unção e a unção ela atrai quem está longe e repele quem está perto renúncia esse homem agora tem que renunciar o seu eu ele vai ter que ouvir agora um servo um subalterno dizendo renuncia o teu eu mas ele diz mas olha só e o Jordão esse cara não quer acabar comigo ele está com mágoa porque eu vim aqui matei muitos de Israel levei outros prisioneiros ele está com mágoa de mim ele não gosta de mim mandou eu ir logo para o Rio Jordão por quê? porque o Rio Jordão em certas partes era muito sujo o Rio Jordão cruza quase todo Israel até desaguar no Mar Morto e próximas regiões do norte o Rio Jordão não era um rio adequado para se tomar banho por quê? porque havia partes rasas e partes rasas geram corpos mortos e resíduos quem já banhou em corgo meu Deus é a gente tomando banho e o cavalo morto com a barriga inchada passando assim essa é a infância essa é a geração de hoje é Nutella é batizando as macumbas boiando os pratos tinha crente esfomeado que metia a maçã na boca não dá como isso não rapaz dá bom testemunho aí seu esfomeado eu batizei lá irmão no Rio da Macumba Deus já mostrou o que ele tinha na minha vida para esbagaçar e limpar tudo do cão mas é está no corgo banhando e de repente o cavalo com a barriga desse tamanho banhando irmão sujeira cabeça de boneca escorgo do Pessu três meninas misericórdia lixo pneu pneu virava era amarrava na corda era brincadeira para não cair na cachoeira lá embaixo e sumir aí ele viu aquele rio cheio de coisa falou eu e Deus fala mas o caminho do milagre é o homem se humilhar a lepra está no eu no eu sou eu quero eu faço eu posso aí Deus fala se quiser vai ter que entender que só existe um eu sou na sua vida vai renunciando aquilo que Deus ele entra ouve o subordinado e mesmo sendo um rio sujo ele desce repete comigo na mandeú cadê a igreja eita se o seu milagre estiver esperando varão ali está atrás o abençoado comerciante eu vi uma aliança que Deus vai te dar você precisa de uma mulher e não é preguiçosa petulante chata é uma ajudadora porque você é guerreiro tu lembra aquela fase da tua vida que você veio comendo sua rapadura e cuscuz calabraçuri nicanarabaxé hã? Deus viu e quando você chegou aqui você disse eu não vou desistir eu não vou ser um bandido um trobadinho minha família vai ter orgulho de mim se prepara porque tem milagre e promessa para se cumprir na sua vida assim diz o Senhor e vai chegar uma guerreira para ajudar hã? se não tiver assim ainda se não tiver preguiçosa petulante não gosta de lavar louça Deus vai pegar o anjo vai descer vai sair da tenda e vai cuidar da sua própria vida agora Deus está falando com alguém aqui sai de tua tenda mulher o povo quer ser feliz o povo quer dar uma namorada de noite está entendendo? é que tem que falar que aí tem o Espírito Santo sabe como trabalhar a Roseli gostou Roseli o Barbudim né Roseli o Barbudim caiu ressuscita o Barbudim Jesus se não a Roseli passa mal aleluia olha para cá igreja eu estou pregando ainda o Rabelo gostou de namorar o Rabelo começou a coçar a barba Rabelo tu quer tu faz já tem dois tem que orar para Deus dar a cirurgia gente diga namã deu um mergulho quando ele subiu ainda tinha lepra mas olha só que lindo ele já vai se despir quando meu Deus quando namã está tirando a armadura a armadura era a glória dele é o que faz ele se achar tem coisa na nossa vida que está fazendo a gente se achar e está prejudicando aí Deus fala eu tenho que tirar não é o diabo que está tirando é Deus ele vai se despir daquilo que fazia ele se engrandecer ele está como veio nu e Deus mostra é assim que todo homem é nu tem nada eu sou a veste do meu povo aleluia diga assim namã dá o segundo mergulho tem que ser melhor porque eu estou aqui eu dando o meu melhor estou em pé você está sentado faltou só a pipoca vamos lá namã deu o segundo mergulho e ainda subiu leproso diga namã deu o terceiro mergulho namã mas ainda estava leproso e aí namã continua a renunciar a sua vontade ou não porque o inimigo fala está vendo um, dois, três nada quarto mergulho nada diga namã deu o quinto mergulho namã deu o quinto mergulho subiu estava curado namã deu o sexto mergulho isso é número de homem quando ele sobe está curado do corpo não mas da alma porque quem dá seis dá sete dá oito dá nove é assim o crente no início ele corre muito risco de parar você vai na primeira campanha na segunda você não quer ir vai até na segunda você vai na terceira mas acaba tem gente que não vem mais mas você vai quarta, quinta chegou na sexta sabe o negócio pega fogo sabe você não quer buscar mas aí vai vai daqui a pouco chega uma hora que ai o negócio está gostoso esse negócio de descer pensei que era ruim mas é bom é bom descer é bom descer Deus está falando humilhação na humilhação Deus trata o que tem que ser tratado então a sua carne está leprosa no sexto mergulho mas alguma coisa não visível aos olhos do homem foi feito porque nem tudo que Deus faz os olhos humanos veem e aí ele dá o sétimo mostrando a sua renúncia da sua vontade e fazendo a vontade de Deus porque a vontade de Deus foi sete gente quando Deus fala é A é A quando Deus fala B é B esses dias Deus falou comigo falou homem eu sei o que você está fazendo mas eu quero que você faça diferente não é porque você faz que eu vou te aprovar mas é quando você fizer o que eu mando do jeito que eu quero Deus falou está vendo que é os pirralhos eu tenho que dizer o que não interessa abre mão deixa pra lá são os pirralhos né são os pirralhos você começou a ouvir os sinais tem que questionar tem gente que questiona demais irmão sobe e desce e deixa Deus fazer lá na Síria bispo eu estou encaminhando pro fim o namã leproso era o fim ah já guerreou demais está cheio de lepra joga fora a gente arruma outro mas em Israel aquilo que os homens acham que não serve mais Deus pode fazer servir você não entendeu quem pensa que ia morrer Deus dá vida gente que falou pecou demais vai pro inferno Deus fala não mas se eu quiser dar o céu só depende da gente sétimo mergulho quando namã levanta meu Deus isso aqui é renúncia é persistência ninguém recebe o batismo eu não sou batizado você não persevera a porta não chega você desiste fácil o sonho não acontece você não sonha de verdade você não dá a sua vida por esse sonho Deus testa o homem até o limite ele humilha pula a cara no chão faz você passar coisa que você nunca imaginou eu falava tanto de uma cidade eu acabava com essa cidade antes de conhecer Jesus eu tenho certeza que eu só morei lá pra Jesus me abater não hoje é benção eu falo da samambaia mas na minha época a gente acabava qualquer pessoa que tinha um pé sujo é essa samambaia a gente ia pra boate ia pros bar peço samambaia samambaia acabava com o samambaia Deus me botou quase na rocinha irmão roubaram minha casa roubaram minhas coisas eu tive que voltar um tempo pra casa lá da minha irmã eu falei meu Deus o que é isso comprei aqueles móveis mais velhos mais não as estantes bagaçadas não sei que cor era aquela eu acho que era psicodélico sabe era um vermelhado com verde musgo não sei se era mofo um sofá azul esmorfo irmãos eu falava meu Deus mas eu sabia que Deus estava me humilhando pra ver se eu ia continuar porque eu já pregava já fazia aí Deus você faz mesmo vamos ver desse jeito com a cara no chão dependendo dos outros e eu tinha que engolir seco e fazer renúncia não pula esse processo irmão aí na mão vai renunciando renunciando e Deus está dizendo é isso porque eu não erro o inferno todinho pode dizer não vai dar certo não vai ter cura mas Deus diz eu acredito se Deus que é Deus acredita no projeto dessa igreja quem é o homem quem é o diabo pra parar quem é e a renúncia dele faz são que ele levante com uma pele de bebê gente isso é muito forte milagre um homem de idade adulta levantar com uma pele de bebê lisinha cara de filtro eu imagino quem estava lá que milagre é assim as pessoas quando vêem se espantam você está na humilhação tem gente que não está acreditando você fala não vou dar conta eu vou dar um troço não tem como acontecer mas quando esse milagre chegar pela sua fé e resistência quem vê vai fazer uau uau não é que é mesmo mas tem uma terceira coisinha que Deus queria mostrar através de namã pra nós terceira e última aprovado na fé aprovado na renúncia e agora ele pode ir embora sim ou não ele pode ir embora agora sim ou não conseguiu o que aí que entra o crente verdade não é no início nem no meio é no depois eu fiz um estágio numa imobiliária que trouxe uma visão norte-americana e ele eles especializavam seus estagiários no pré-venda na venda e no pós-venda e o pós-venda é muito importante você vende um imóvel pra pessoa lembra a data do aniversário lembra o que ela gosta tinha um um gaúcho que todo aniversário o corretor que vendeu pra ele dava um presente pra ele ele disse que toda a base bispa olha só isso aqui Deus está me usando toda a base de lucro dele das pessoas que tem ele como corretor conhece alguém fala sei quem vai vender pra você sabe sabe quando você tem um monte de cliente você que trabalha todos os clientes que ele tinha veio de um de um que conhecia muita gente e o pessoal vinha migrando e ele falava vai lá em fulano que ele acha que você precisa ele disse que no dia que a pessoa comprou o imóvel festejou com ele ficou feliz e no dia do aniversário deu um jogo de faca pra ele ele disse que esse cliente chorou mas chorou tanto que ele disse que nunca ninguém tinha feito isso e ele falou assim ó juro por Deus que o que depender de mim eu vou te fazer o maior corretor dessa cidade esse foi o nosso professor muito experiente e por que eu estou falando isso porque Namã entendeu o pós bênção tem muita gente falsa que está aqui só porque não tem nada bispo no dia que receber vai destratar todo mundo dar um pé na bunda de muita gente e ir embora é se a verdade só está aqui porque precisa ai vem Namã que precisava recebe a cura o milagre pode ir embora vambora gente que isso aqui não é terra nossa não esse povinho só vinha aqui porque era o jeito mesmo essa cambada pessoal vambora mestre vambora contar notícias vamos pra Síria uhul Namã pera ai nós não vamos pra Síria mas como assim o senhor está curado tem muita guerra pra fazer vamos voltar no profeta meu Deus olha esse negócio Jesus abraço volta o homem com toda a sua comitiva e diz assim eu tenho conhecido que em toda terra não há Deus como em Israel salvação salvação mais do que uma cura do que um carro um casamento salvação ele está confessando Jesus não existe outro Deus o versículo 15 diz está aqui uma benção gratidão é a terceira coisa que muita gente perde já vi gente cuspir no prato que comeu não era nada vai na igreja só o quimba ninguém queria a igreja trata recebe oração come palavra apoio dos irmãos começa a crescer vê gente gravando CD Deus sopra aí depois que cresce ainda fala mal da igreja eu já vi artista que foi a igreja que bancou que orou todo o ministério dele pra ele crescer esses dias falando dos crentes eu falei olha só olha só você que ninguém queria que foi a igreja que gerou cuspindo no pai na mãe mal criado gratidão Deus conhece um coração grato e ele disse eu tenho que curar e libertar esse homem porque eu não erro só há um Deus e ele honra quando Deus te honrar o que você vai fazer com a honra quando a causa na justiça sair como é que você vai comemorar é por isso que a Bíblia diz que os avarentos que são os gananciosos não herdarão o reino porque não tem gratidão tudo que Deus nos dá tem que ser compartilhado se Deus me deu o nome da palavra eu tenho que ensinar alguém a empregar se Deus deu o poder da unção profética da ministração você tem que colocar isso sobre a cabeça das pessoas gratidão se Deus te dá o teu salário todo mês o que é de Deus tem que estar no altar e eu quero terminar a palavra com isso depois do milagre ele mostra o quão grato ele é abençoando o profeta o profeta não aceita você conhece a história o zoiudo do Gease que só porque achava que servia o mestre tinha direito ficou com a lepra agora pergunta por que Eliseu não aceitou a benção está na bíblia está na bíblia porque o profeta quem é de Deus sabe o que é dele e a hora ele não cobiça nem pega nada que não seja dele Eliseu sabia essa benção não é pra mim e nem é a hora mas o invejoso apressado come cru nem tudo que chega a você pode ser seu Deus pode te provar a pessoa começa é encher sua bola você é isso você é aquilo está vendo você é o cara precisa de você não estão te valorizando é mesmo a Jezabel fala e eu acabo é mesmo eu sou o cara a partir de hoje ou é do meu jeito ou vão ter que sofrer a minha ausência Deus não trabalha assim Deus prova o nosso amor Eliseu sabe isso aqui não é pra mim é pra alguém que precisa mais o que é meu é maior e vai chegar o texto vai dizer isso é muito forte eu estava lendo esses dias que chega um momento em que o rei da Síria adoece aí ele tem que ir lá profetizar quem é o novo rei e falar se o rei ia ser curado ou não porque eles entenderam depois de Namã que lá Deus fala aí nesse dia o rei mandou muita bênção irmão dez vezes mais do que Namã tinha ofertado aí Deus falou agora essa é sua Eliseu sabe por quê? porque o seu ministério está acabando e você não vai pedir esmola não vai depender de ninguém é pra tu viver o resto dos seus dias Deus com essa benção pode pegar que essa é sua essa pega o que é teu pega por isso não só busque o milagre semei e o versículo 17 pra fechar aqui Namã vai dizer assim ó agora eu sou sabe o que? eu sou do mundo não sou idólatra sou servo de Deus eu vou levar um pouquinho da terra de Israel sabe pra que? todo dia eu vou dobrar meu joelho nessa terra ele está levando Israel com ele a experiência com ele vai dizer nunca mais Namã vai se prostrar diante de Deus nenhum qual é o Deus que você tem se prostrado? a enfermidade? basta uma doença você larga a Deus? a prostituição? a bebida? a cachaça? a cobiça? qual é o Deus? os deuses que você tem se prostrado? porque eu digo aquele que vivencia uma experiência com Deus além de um milagre não é mais o mesmo se continua na idolatria porque não deve um novo nascimento nasça de novo nasça de novo Deus tem milagre mas nasça de novo Eliseu nunca mais eu vou adorar a Deus nenhum só me perdoa porque eu tenho que entrar lá no templo de Rimor com meu chefe o rei e para ele ajoelhar eu tenho que dar minha mão e ajoelhar com ele mas o meu coração não está mais nos ídolos dessa terra eu só tenho um Deus que fez o que ninguém poderia fazer por mim a ele a honra a glória para todos sempre cadê os adoradores com uma vida de fé renúncia e gratidão a obra foi completa a lepra podia voltar mas esse homem não desviava mais ele podia perder o cargo mas esse homem não desviava mais quem busca e semeia vive o melhor de Deus eu venho terminar hoje essa palavra perguntando se há alguém que é grato pela experiência da salvação por conhecer o único que pode salvar o homem que pode garantir a sua vida eternamente com ele e ainda te curar te libertar eu quero nesse momento fazer um desafio com você dentro dessa palavra que é o pós milagre que o maior milagre é esse salvação nascer de novo ser liberto não ser mais quem você era ter a humildade de renunciar tudo por isso lembrei da música do Lázaro quem era escravo do pecado estava até rindo misericórdia não dá nem para lembrar quem era eu e você que é grato não vou nem fazer mirabolância nada estamos terminando mas você vai me pegar não dá pra lembrar não dá pra lembrar Obrigado.